Você sabia? Governo Milley não renovará contrato de cerca de 5 mil funcionários públicos. É uma das primeiras medidas do Plano Motosserra a serem colocadas em prática. Trata-se de um ajuste fiscal anunciado por pelo presidente Milley em 12 de dezembro, poucos dias após assumir o cargo. O pacote de Milley prevê ainda a desvalorização do peso, a redução de subsídio e o cancelamento de licitações. Segundo o porta-voz do governo, Manuel Adorno, serão dispensados cerca de 5 mil funcionários cujos contratos vencem em 31 de dezembro de 2023. Os dois principais jornais argentinos, La Nacion e Clarín, e o portal Infobae falam em até 7 mil demissões, citando, segundo afirmam, fontes do governo Milley. Como parâmetro, a Argentina tem 338.392 funcionários públicos na administração federal, segundo dados de outubro do INDEC, órgão oficial de estatísticas equivalente ao IBGE brasileiro. O decreto impede a renovação de contratos de trabalhadores empregados a menos de um ano na administração central do Executivo e em organizações descentralizadas do Estado, além de empresas públicas e corporações de maioria estatal. Ainda segundo a mídia argentina, não entram nas demissões os trabalhadores que preencham cotas para pessoas trans e deficientes previstas por lei. Exceções poderão ser acrescentadas casos responsáveis por cada área exijam que os contratados após 1º de janeiro de 2023 permaneçam em seus cargos, limitado a 90 dias de extensão contratual. Para isso, deverão justificar cada caso perante o chefe de gabinete e não poderão prorrogar o contrato sem consulta. O Clarim informou ainda que o governo estuda um congelamento salarial e até redução salarial de 15% para altos funcionários públicos. Se quer ficar por dentro dos nossos conteúdos, se inscreva e ative as notificações.